A corrida ao governo de Minas novamente em destaque, professor Bras Paulo acabou de sair uma nova pesquisa, igual a sua percepção em relação a esse cenário. É isso aí, Guilherme, bom demais falar com você, nossa audiência mais que qualificada e hoje é bom que a gente fala aí de um assunto que já tinha um tempo que nós não falávamos, que é justamente a disputa do governo aqui em Minas Gerais. O Alexandre Calil cresce um pouquinho em relação ao Zema e essa nova pesquisa da Genial Quest que o estado de Minas repercutiu é interessante porque mostra que o Zema se mantém à frente, ele é mais conhecido e ele tem a máquina. Quem tem a máquina, se tiver um pouco de habilidade, a chance de reeleição é muito grande, porém o Calil avança, ele foi de 27% para 30% naquele cenário estimulado, ou seja, quando você apresenta nome dos candidatos e esse crescimento ele tem a ver também, não só porque as pessoas estão sabendo que o Calil é pré-candidato, mas também porque você já tem mais engajamento das pessoas no interior, lugar onde o Zema reina absoluto, diferente na capital, onde o Calil ainda tem uma certa vantagem, mas o que que acontece? Tem a ver também tem a ver também com a não definição do Romeu Zema pelo Bolsonaro, ele ficou em cima do muro, por ter ficado em cima do muro, ele acabou perdendo um pouco desses votos para o senador Carlos Viana. Então Carlos Viana, ele está na expectativa que o Bolsonaro entre com os dois pés na campanha dele e o Bolsonaro, nós sabemos, ele quer mesmo é ter o palanque do Zema. E o Calil e o Lula, eles não se acertaram, eles ainda não conseguiram definir alguma coisa. E por que que não conseguiram? Porque a vaga no Senado parece que vale mais do que uma eleição para governador, ou seja, o PT não abre mão de ter um candidato ao Senado, ao mesmo tempo que o Calil, ele tem até então, obviamente, né, o apoio dos membros do PSD e outros partidos que estavam caminhando juntos, mas a vaga do Senado tinha um peso muito grande nestas negociações. E houve até uma certa anedota, uma certa piada, que o Calil correu do Lula quando o Lula foi a BH. O fato é que, sem o acordo da questão do Senado, Calil e Lula, de fato, não tem o que conversar. Eles não vão abrir mão. E se não abrirem mão, vão ter que, talvez, fazer um apoio de longe, porque não existe cenário onde um Lula apoie o Zema. Porém, o PT, por ser um pouco mais radical, ou muito radical, ainda pode criar aí uma grande vantagem para o Zema, se ele resolver a ter o seu candidato próprio. Um candidato próprio do PT seria um pesadelo para o Calil. E o Zema diria, graças a Deus. Professor Brássaro, a gente pode observar na pesquisa que, mesmo com o desgaste das greves, do funcionalismo público, Romeu Zema continua se despontando no interior? Guilherme, é verdade. No interior, o Zema tem, sim, essa vantagem. Ele tem aí 49% das intenções de voto contra 20% do Calil. E o Viana está aí patinando nos 8%. O governo Zema, ele é bem avaliado, acima de 40%. Mas tem o detalhe, o Calil não colocou o bloco na rua de verdade. Ainda tem muita gente ligada ao Atlético que vai trabalhar para o Calil. muitos descontentes com o Zema, e aí eu apontaria os servidores como um todo. A grande maioria não vota no Zema, então a opção seria naturalmente o Calil. E o que vai determinar é justamente a capacidade, não só que o Calil fosse mais conhecido para ter uma chance de vitória, ao mesmo tempo que ele tem que mostrar que tem a capacidade para governar. No caso do Zema, o que pesou negativamente foi o acordo firmado com os setores saúde, educação e militares e o não cumprimento desses acordos. O não cumprimento desses acordos coloca a seguinte questão. Todos os municípios têm servidores estaduais e esses servidores não foram contemplados com aquilo que havia sido prometido. Assim, claro, nós estamos falando aqui dos dados de hoje, pode ser que amanhã tudo mude, mas no cenário atual há de se pensar que talvez se o Zema estiver no teto das escolhas, hoje ele tem o dobro da espontânea do Calil e dobro é muita coisa. Se você pergunta aqui em Minas em quem você vai votar, eles vão falar de, por exemplo, dez pessoas, eles vão falar que vão votar no Zema e somente uma pequena parcela, metade vai votar no Calil. Porém, quando você vai para a estimulada, o jogo vira. O Calil cresceu muito e aí o Partido Novo paga o preço de não aceitar as alianças que já estavam firmadas. Ele paga o preço de não ter levado o vice do União Brasil e ele paga o preço de acreditar que o eleitorado daquele momento, da primeira eleição do Zema, é o mesmo eleitorado. Não é. Aquele primeiro voto foi um voto de protesto, foi um voto de não a política dita tradicional, política velha. Esse eleitor mineiro, hoje, ele está buscando, na verdade, quem administre bem o Estado, mas que também, em alguma medida, melhore a sua vida no dia a dia. Então, falando sobre a corrida ao governo de Minas Gerais, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, repórter Guilherme Camargos.